E fala galera, eu sou o Marcelo e esse é a UND, o seu programa de informação e entretenimento que acabou de começar. E essa é a parte 2 do vídeo do Clã dos Humanos. E desta vez, iremos conhecer todos os Cavaleiros Sagrados de Lyones, o maior e mais poderoso reino de Britânia. Todos separados o ranking, então cola aí na cadeira que é depois da vinheta. E vamos começar pelos Aprendizes de Cavaleiros Sagrados. André e seu parceiro são encarregados do posto de controle na estrada para a capital dos mortos. Eles foram engolidos por Oslo e enviados para um local desconhecido. Curiosamente, eles não apareceram no anime, apenas no mangá. É um cara muito arrogante e não se preocupou com a vida de seus aliados durante a luta contra Meliodas. Depois de sua derrota, almejando ficar mais forte, bebeu o sangue de demônio, mas acabou morrendo pois era incompatível. Poder explosivo? Eu estou explosivo! Eu estou explosivo! Jericó Atualmente faz parte da nova geração de Cavaleiros Sagrados, depois de beber o sangue de demônio e ser compatível. Quando ela era uma aprendiz, ela serviu a subfacção presas estranhas e ficou a cargo da proteção da masmorra de Bast, onde Ban estava preso. Jericó é muito orgulhosa e séria e é uma talentosa espadachim, excessivamente confiante em suas habilidades, aparecendo arrogante às vezes. Porém, possui uma baixa autoestima por ser mulher e já chegou a ser disfarçada de homem para parecer mais forte. Bebeu do sangue de demônio para ficar mais forte, mas no fim acabou perdendo grande parte do seu poder quando Ban destruiu a semente demoníaca do seu corpo. E por falar em Ban, ela possui uma certa queda por ele. E esses são os Cavaleiros do Rank em Cristal. Ganon, um cavaleiro corrompido responsável por tramar a morte da líder dos gigantes Matrona, há 16 anos atrás. Sendo um tipo de pessoa ambiciosa e manipuladora, que se escondeu sob sua fachada educada e cortês, acreditando que se matasse um gigante do calibre de Matrona, ganharia muitos méritos por isso. Porém, acabou morrendo por subestimar a líder dos gigantes. Possui um poder que permite que Ganon distraia e confunda os seus adversários, dando-lhes alucinações auditivas. Ganon chega a mencionar que seu poder não é impressionante, porém útil se for usado corretamente. Gila É uma mulher muito dedicada e fiel. Ela também é extremamente confiante em suas habilidades e força, sendo muito calculista e fria em batalha. Porém, tem um outro lado sereno e materno, perante a seu pequeno irmão, do qual cuida e protege, fazendo por ele qualquer coisa. Gila também bebeu do sangue demoníaco, ficando muito mais forte, deixando de ser uma aprendiz de cavaleiro sagrado, para se tornar parte da nova geração de cavaleiro sagrado. Gila é uma esgremista muito hábil e sua habilidade é explosão. Poder que lhe permite criar explosões de duas formas. Detonando tudo aquilo que toca, seja com seu corpo ou com alguma arma, ou gerando bolas de energia explosivas. Do rank Esmeralda, temos o cavaleiro sagrado Kaide, sendo o mesmo irmão de Twigo e Yellow. Kaide é mostrado imprudentemente vagando pelas ruas do reino, destruindo em nome de punir crianças más. Por esse ato totalmente incorreto, foi interceptado por Slade, que acabou o derrotando. Infelizmente, esse cavaleiro não apareceu no anime. Simon É um membro da sub-facção Rugido do Amanhecer. É um rapaz jovem que por muitas vezes é confundido com uma menina, por causa da sua estatura relativamente baixa e seus cabelos longos. É muito calmo e muito paciente e bastante competitivo. Tem como uma arma uma katana bem longa, sendo bem habilidoso em seu uso. E esses são os cavaleiros do ranking Rubi. Reinhard Um membro da sub-facção Rugido do Amanhecer e o atirador da equipe. Tem a capacidade de lançar ilusões para escapar de ataques. E ele é capaz de carregar seu arco para desencadear um poderoso ataque. É um ilusão de pena. Ataque concluído. Missão completa. Julian É um membro da sub-facção Rugido do Amanhecer. É extremamente poderosa. E tem a capacidade de lançar uma energia em torno do seu oponente ou o imobilizando temporariamente. Gustav É um habilidoso cavaleiro e irmão de Jericó. Sua habilidade é de criar e manipular o gelo. Marmás Foi visto liderando os cavaleiros sagrados da nova geração em seu ataque à cidade de Weisel. Pode-se supor que sua força rivaliza com a de Gila e Jericó, se não for mais forte. Marmás impunha duas maracas de metal que ele usa ao ativar seu poder, executando uma dança e uma canção estranha manipulando a gravidade. Frezja Tem a habilidade de manipular insetos. É pertencente à subfacção Presas Estranhas. Frezja afirma que ela é uma donzela nobre que ama a natureza, porém não se importa com a vida dos outros e está disposta a destruir uma cidade e seus cidadãos apenas para derrotar seus inimigos. Empunha o chicote de duas pontas e demonstra ser bastante hábil em seu uso. Agora, meus lindos escaravelhos, devorem a pele deles com as asas estranhas afiadas! Golgius É um membro da subfacção Presas Estranhas e ajudou na captura do pecado da ganância Ban. Golgius finge ser uma pessoa educada, mas sua verdadeira personalidade é de um homem cruel e covarde, que está disposto a usar táticas nada convencionais para conseguir o que deseja. Ele tem a capacidade de se tornar invisível ou transparente e usa a técnica para fingir que está se teletransportando de um lugar para o outro. Juji É um dos quatro membros da facção Presas Estranhas e foi o responsável por ter torturado Ban piedosamente durante a sua permanência na prisão de baixo. É um cavaleiro bem sombrio, sério e muito cruel, disposto a torturar e matar as pessoas que ele julga não possuir nenhuma utilidade mais. No anime, Juji demonstra brevemente o poder relacionado às sombras, tendo aparecido diante de Ban saindo do chão. Acabou menosprezando as capacidades do pecado da ganância e, sendo assim, acabou sendo apunhalado por ele. Ruim É um dos quatro membros da facção Presas Estranhas e o líder do mesmo. É um ser cruel e manipulador, sendo capaz de atacar e ferir até mesmo uma mulher frágil e desarmada. Ele é capaz de hipnotizar seus oponentes através de ilusões usando um sino que carrega no seu cetro. É capaz também de fortalecer sua pele a ponto de torná-la mais resistente que o aço. Porém, a mesma não resistiu ao piedoso golpe de Meliodas. Ubo Membro da sub-facção Cugidos do Amanhecer A sua aparência facial é desconhecida. Está sempre pronto e disposto a matar qualquer um pelo sucesso da missão, independente do que esteja em seu caminho. Tem uma alta tolerância à dor e não hesitou a ter um dos seus braços cortados por Simon antes que fosse petrificado pela magia de King. Lee Amor Vem de uma linhagem de cavaleiros sagrados que serviram o reino de Lyones por muitas gerações. Ele é o guarda-costa de Verônica e mostra a lealdade absoluta a ela. É um indivíduo muito alto e musculoso que tem pelo menos o dobro da altura de civis comuns. O tipo de armadura que usa é mais parecido com o de Gradiador do que de um cavaleiro. Seu poder mágico reside na criação de barreiras mágicas, onde ele pode criar barreiras defensivas, de proteção ou usar suas barreiras ofensivamente como mostrado quando ele usou para destruir a metade da cabeça de um demônio vermelho. Dogdo É um membro da sub-facção Pleiades do Céu Azul. É um pouco arrogante e sobreestima a força dos seus adversários, atacando muitas das vezes sem pensar muito. Preferem combate corpo a corpo e entre suas técnicas de luta está o martelo de impulso, onde ele se atira contra o adversário com o máximo de impulso com os seus punhos fechados, podendo destroçar o seu alvo com o impacto do golpe. Dogdo É um membro da sub-facção Pleiades do Céu Azul. É um homem silencioso e muito observador, mas em contraparte vive dando em cima de Deldre. Apesar de sua baixa estatura, ele é forte o suficiente para suportar um poderoso ataque de Fraudin com um braço. E em seguida, consegue contra-atacar com uma espada praticamente do seu tamanho com muita força e habilidade. E esses são os cavaleiros do ranking mais alto, o diamante. Slade É o líder da sub-facção fugido do amanhecer. Tem cabelos compridos e esconde seu rosto atrás de uma máscara de ferro. Durante sua liderança, o seu grupo ficou conhecido por não poupar nenhuma vida ou qualquer esforço para atingir seus objetivos. Possui o poder de paralisar seus inimigos, exercendo sobre eles uma aura maliciosa. Sua arma é uma imensa espada acerrilhada. Dead Peace É um membro das Pleiades do Céu Azul, comandados pelo assistente do grande cavaleiro sagrado Denzel Lyones. Dead Peace é um homem muito educado e calmo. Sua habilidade é a melodia, que permite que Dead Peace controle o ritmo e o fluxo da magia de forma semelhante a uma música. Possui uma amiga e assistente invisível, uma fada que o ajuda sempre que preciso. Uma curiosidade que apesar de hoje em dia servir a Lyones, ele na verdade já foi um cavaleiro do reino de Indiburgo, fugindo de lá quando os vampiros tomaram posse do reino. Giltander É o filho do antigo grande cavaleiro sagrado Zaratras. Giltander, como todos os cavaleiros sagrados, tem a magia que transcede o conhecimento humano imbuindo dentro do seu corpo. Ele está entre os mais fortes da Britânia, sendo capaz de derrubar um exército de bárbaros inteiros junto de Hauser. Mas quem são esses aí? Líder, eles são cavaleiros sagrados! Após o treinamento na terra sagrada dos druidas, seu nível de poder aumentou de 1970 a 2330. Giltander controla a magia do relâmpago, sendo capaz de usá-lo tanto ofensivamente como defensivamente. Ele pode usar sua magia para aumentar ainda mais suas capacidades físicas, concedendo-lhe a extraordinária força e agilidade. Além disso, carrega consigo uma longa espada, através da qual pode canalizar ainda mais seu poder. Vale ressaltar que todos os sete pecados capitais também são classificados como ranking diamante. Alguns cavaleiros não tiveram suas classificações informadas. Arden é um membro das clientes do céu azul. É muito confiante e não mostrando nenhuma expressão de medo e antecipando com confiança o resultado de alguma batalha. As armas imbuídas com o poder de Arden podem aumentar o fardo mágico das habilidades de um oponente. Este efeito pode ser aplicado várias vezes, impedindo que poderes que usam uma quantidade significativa de magia sejam ativados. Se o adversário for atingido com cinco flechas, então o oponente precisará de cinco vezes mais a quantidade de magia necessária para usar suas habilidades. Deldre é uma mulher e um membro das Pleiades do céu azul. Ela é brincalhona e não hesita em abusar dos seus poderes contra seus adversários. Possui uma magia que consegue fazer qualquer um se apaixonar por ela. Esse amor incondicional criado torna um alvo muito leal a Deldre, fazendo tudo o que ela mandar. Vivian é uma mulher enigmática que servia diretamente ao grande cavaleiro sagrado Hendrickson, e costumava ser um aprendiz de Merlin, e depois dela é considerada a maior maga do reino de Lyones, e é conhecedora de inúmeros feitiços. Tem uma paixão doentia por Giltande, tendo já feito milhares de coisas para ficar ao seu lado, inclusive se passar por uma outra pessoa e o sequestrar. Deldre era membro da velha direção de cavaleiros sagrados e pai de Gilda e Zello. Sempre foi lembrado como um homem bondoso e um pai amoroso. Ele admirava os sete pecados capitais e desejava se tornar como eles, de modo que sua filha dessa forma ficaria orgulhosa dele. Ele se tornou um cavaleiro sagrado dez anos antes do início da série, e desapareceu durante uma missão que levou à morte de muitas pessoas. Acabou sendo considerado um traidor, acusado de ter abandonado o seu posto, mas acabou que mais tarde foi revelado o verdadeiro motivo do seu desaparecimento. Tudo obra de Hendrickson que lhe ofereceu sangue demoníaco, ou transformando em demônio, onde Dali perdeu seu senso de humanidade e começou a atacar outras pessoas. E no próximo e último vídeo do Clãs Humanos, falaremos sobre aqueles que estão acima dos cavaleiros sagrados e dos humanos mais poderosos que existem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostou, deixe seu like e compartilhe nas redes sociais, pois isso ajuda demais o canal. E como é de lei, vou deixando o meu salve para vocês, e claro, como sempre, é nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri